Quando você confia totalmente em alguém, sem dúvida, você finalmente obtém um de dois resultados. Uma pessoa para a vida ou uma lição para a vida. Quando você está solteiro, tudo o que você vê são casais felizes. Quando você está comprometido, tudo o que você vê são solteiros felizes. Um homem que quer fazer um relacionamento funcionar move montanhas para manter a mulher que ama. Olá meus amores, vocês estão percebendo como é fácil e ao mesmo tempo difícil manter um relacionamento saudável. Mas com vontade de segurar a pessoa amada a gente consegue, então já deixe seu like neste vídeo. Vamos continuar. Ninguém é mais esquisito do que uma mulher bêbada que está apaixonada por você. Quando um homem se odeia, ele desconta na mulher que o ama, lembre-se sempre disso. Ótimo relacionamento é onde a briga de ontem não afeta a comunicação de hoje. Maturidade é quando você ama alguém profundamente, mas não o pressiona para amá-lo de volta. Ser capaz de responder instantaneamente com sarcasmo a uma pergunta boba é sinal de um cérebro saudável. Quando você encontrar um rei, mantenha-o. Quando encontrar uma rainha, ame-a e proteja-a. Não embaralhe suas cartas porque você pode acabar escolhendo um coringa. As mulheres chegam a um ponto em suas vidas em que não se trata mais de sexo. Trata-se de ter um homem de verdade para amar, confiar e tê-la de volta. Sempre vá com a escolha que te assusta, porque é isso que vai te ajudar a crescer. Ninguém neste mundo é puro e perfeito. Se você evitar as pessoas por seus pequenos erros, você sempre estará sozinho. Então julgue menos e ame mais. Você sabia que na Rússia existem 9 milhões de mulheres a mais do que homens? Se você soubesse quantos homens ela recusou só para estar com você, você a trataria melhor. Um minuto de raiva pode enfraquecer o sistema imunológico por 4 a 5 horas. Como é incrível encontrar alguém que queira ouvir sobre todas as coisas que se passam na sua cabeça. Um homem seguro entra em sua vida e te ama corretamente. Nada de coisas sorrateiras. Sem meio amor. Sem fêmeas extras. Nenhuma inconsistência. Quando você conhecer alguém que se esforça ao máximo para ficar ao seu lado, independentemente de quão difícil você seja, mantenham, mantenham-os a todo custo. Porque encontrar alguém que se importe o suficiente para superar suas falhas não é algo que acontece todos os dias. Uma garota é mais feliz quando ela sabe que você faz dela o seu tudo, na frente de todos o tempo todo. Um homem de verdade não precisa namorar uma garota diferente todas as noites. Um homem de verdade namora a mesma garota pelo resto da vida. Homens e mulheres que ouvem músicas semelhantes tendem a ser melhores comunicadores e a ter relacionamentos mais duradouros. A psicologia diz que as mulheres que fazem muito pouca maquiagem e o caráter dessas mulheres é considerado muito bom. Ninguém neste mundo é puro e perfeito. Se você evitar as pessoas por seus pequenos erros, você sempre estará sozinho. Então julgue menos e ame mais. Casais que assistem comédias românticas juntos regularmente são conhecidos por mostrar uma grande melhora na intimidade. Espero que este vídeo possa ser benéfico para você e outras pessoas entenderem a psicologia feminina. Apoie nossos vídeos deixando um like, se inscreva no canal e assim não perderá nenhum vídeo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir. E te vejo no próximo vídeo.